Fim da campanha eleitoral na Hungria. O país vai a eleições neste domingo. De acordo com as sondagens, o partido Fidesz do atual primeiro-ministro Vitor Orbán tem uma estreita vantagem. Orbán vai enfrentar a oposição mais difícil em 12 anos de mandato, uma aliança de seis partidos liderada por Peter Marquisay. A campanha foi dominada pela invasão russa da Ucrânia. Orbán apresentou-se como sendo uma garantia de paz e de estabilidade da economia. A oposição manteve-se firme na aposta numa mudança. Uma reformada de 70 anos disse ter a certeza que o Fidesz vai vencer porque acredita que o povo do país está mais preocupado com o preço do gás do que propriamente o que está a acontecer à volta e no país vizinho. Outra cidadã húngara acredita que deve haver uma luta contra este regime em geral e definitivamente contra a injustiça social para corrigir as desigualdades que se tornaram bastante perceptíveis na Hungria, na sua opinião. Também acontece um referendo sobre questões LGBTI na Hungria.